E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como enviar suas solanas da corretora para a sua carteira. Para você que vai fazer hold de solana, vai guardar para longo prazo ou quer tirar da corretora e guardar na sua carteira, nós vamos fazer esse vídeo hoje e a carteira que eu vou utilizar é a Phantom, tá pessoal? Se você não tem uma carteira Phantom, vou deixar esse cardzinho aqui mostrando como que cria uma carteira Phantom para você guardar suas solanas. Então vamos lá pessoal, eu já tenho solana na Binance e eu quero tirar da Binance da corretora e guardar na minha carteira. Então vamos lá fazer isso agora. Vamos aqui, estou aqui na corretora Binance, vou entrar aqui na Binance, Fiat Spot, já loguei. Se você não tem conta na Binance, tem um link aqui na descrição, é uma corretora muito boa para comprar criptomoeda. Vamos lá, Fiat Spot. Aqui dentro da Binance, já em Fiat Spot, vou procurar pela minha moeda solana. Se você não sabe como comprar solana, aqui outro cardzinho mostrando como que eu comprei as minhas solanas aqui na Binance, tá bom? Então vamos lá pessoal, como que a gente faz agora para mandar as nossas solanas para a nossa carteira. Está aqui a minha carteirinha já, vou clicar aqui ó, deixa ela abrir aqui ó, vou colocar minha senha, desbloquear, prontinho. Está aqui a minha carteira, então pessoal, vou clicar aqui ó, clico aqui ó, enviar para a sua carteira da Exchange. E aqui eu copio esse endereço aqui pessoal ó, vou copiar, esse é o endereço da Sol dentro da minha carteira. Agora eu venho aqui na corretora Binance, clico aqui em saque, vou colocar aqui para mostrar o saldo, pronto, está aqui ó, tem 1.245. Vou clicar aqui em saque. Aqui ó, moeda é solana. O endereço, vou colar o endereço que acabamos de copiar lá da carteira, Phantom. A rede é solana mesmo, quanto que eu quero sacar, eu quero sacar tudo, vou sacar tudo para a minha carteira. Olha que taxa mínima aqui de saque pessoal. Então vamos lá, agora eu clico aqui em saque, continuar. Aqui nessa tela a Binance está me pedindo o código que eu vou receber no meu celular e o código que eu vou receber no meu e-mail. Prontinho, já coloquei os dois códigos e clico em enviar. Concluído. Concluído. Agora é só aguardar cair na carteira. Vamos ver aqui algumas informações, está em processo. Está processando, mas como a rede da Solana é muito rápida, eu vou clicar aqui na carteira, possivelmente já caiu na carteira e aqui ainda está processando. Vamos clicar aqui ó, na carteira. Já caiu aqui as nossas Solaninhas, tá pessoal? Então pessoal, está aí ó, como que faz essa transferência? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Tenha bastante atenção, siga esses passo a passo aí que eu fiz. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui que eu vou estar te ajudando. Valeu pessoal, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.